A CIDADE NO BRASIL 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 Então, como você realmente se sente? Me? Eu não me sinto. Eu estou nervosa. Então você está nervosa? Sim. Mas é, mas é. Isso não é um bom pra mim. Então, vamos ver vocês em Valencia. Mas foi oito de link. O papel do celular do celular, bem... Eles estão me perguntando... Eu estou ensinando. Eu estou sentindo. Meu Deus, eu estou ensinando. E aí? É isso Tedrick? É isso me. Tedrick K, é John Schneider com o Seahawks. Como você está? Como você está, mano? Eu estou bem. Você quer que você tenha aqui ou você quer que você tenha aqui? Eu não vou te ter aqui. Ok, mano. Vamos lá, 111. Vamos lá, então, congratulations, mano. Appreciate it. Ok, você está bem? Ok, eu estou bem. Ok, eu estou bem. Aqui é Coach Carol, ok, mano? Tedrick, você está bem? Eu estou bem? Eu estou bem. 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 Você é um ótimo jogador. Você é um tipo de jogador que eu gosto de ter. Tudo o jogador que você faz com a bola, tudo o que você faz com a bola, tudo o que você faz com a bola. Então, vamos lá, ok? Eu estou bem. Ok, eu estou bem. Ok, mano, eu avisos. Eu não estou cansada, mas gostei da passage. Ten aqui. Vamos lá. ½ O meu marinho, o meu ayo! O que é isso? O que é isso? Aqui. Você realmente ganhou! Obrigado! 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 Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. So we're now here at the mall because we're going to surprise everybody with hats. That was truly amazing and it's just good to finally see my brother's dream come true. Get ready and head back after we get some accessories and have some fun with the family. So very, very exciting time. We'll see you next 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 time.